Se não fosse médica, eu deveria ser atriz. Wanda criou uma personagem perfeita. Eu vou mandar uma mensagem anónima à Wanda a chantageá-la. Mas Carolina pode mudar a narrativa. Vamos precisar da Lídia. Isto não se faz. O garmo existe. Wanda só tem de acreditar. Hoje à noite no SIC. Sangue oculto.